Olá, aqui é o Valderley de Jesus mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Quem Pensa e Enriquece. Hoje vamos falar sobre o décimo terceiro princípio, o sexto sentido, a porta de entrada para o templo da sabedoria, o décimo terceiro passo em direção à riqueza. O décimo terceiro princípio é conhecido como o sexto sentido, é através dele que a inteligência infinita se comunica sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Esse princípio é o ápice da filosofia, só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominado os outros doze princípios. Ou seja, você vai ter melhor compreensão desse décimo terceiro princípio após você ter entendido os outros doze que se antecedem a isso. Por isso fica aqui mais uma vez a recomendação de que você adquira, o ideal é que você já tenha adquirido o seu exemplar do livro Quem Pensa e Enriquece, para entender verdadeiramente os outros doze princípios, que já falamos antes, para só depois começar o estudo do décimo terceiro princípio. A sua compreensão será melhor após compreender os outros princípios. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Pode ser considerado também o aparelho receptor que faz surgirem na mente ideias, planos e pensamentos. Depois de dominar os princípios descritos, você terá cumprido os requisitos necessários à aceitação de uma verdade que, de outro modo, consideraria inacreditável. Ou seja, então, mais uma vez fica o reforço, é necessário antes entender os outros princípios após você compreender os princípios anteriores estudados, então você estará pronto para assimilar todo o poder que é do subconsciente, esse poder do sexto sentido. A verdade é a seguinte, com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de perigos a tempo de evitá-los e de oportunidade a tempo de aproveitá-los. Passo a passo, capítulo por capítulo, vídeo a vídeo, você foi encaminhado a este último princípio. Se ainda não dominou os princípios anteriores, deve fazer, para que possa aceitar, sem ceticismo, as formidáveis afirmativas feitas até aqui. Então, é o seguinte, o sexto sentido é a sua parte, a parte criativa do cérebro, é a parte onde você recebe as suas inspirações, as suas ideias, aquelas ideias brilhantes, aqueles pensamentos, onde muitas vezes você já deve ter ouvido falar, nossa, pelo ano, pressentiu algo, pelo ano, pressentiu que algo aconteceria, que seria dessa forma, tal situação. Isso, na verdade, tem pessoas que têm esse sexto sentido mais aguçado. Isso é mais comum, comumente, mais visto nas mulheres, né? Mulher tem mais esse sexto sentido. Mas, de modo geral, o ser humano em si tem esse sexto sentido, esse estado de espírito que permite esse tal pressentimento, né? Que, na verdade, são ideias, são imaginação, onde a inteligência infinita está se comunicando diretamente com o seu subconsciente e encaminhando os impulsos de vibração para o cérebro, de forma que você vai perceber situações de forma antecipada, de forma a livrar-se de algumas perdas, a livrar-se de alguns perigos, de forma a defender-se de alguma situação negativa para você e também perceber a oportunidade das quais você pode aproveitar, né? Através da faculdade do sexto sentido. Sendo assim, é ideal que você estude, volte e estude todos os doze princípios anteriores, compreenda-os e, após compreender esses doze princípios, você vai também, aí você vem e volta para estudar o décimo terceiro princípio, que é o sexto sentido, né? Fica claro, né, a advertência, que esse princípio é o ápice da filosofia, então, é como é o último dos treze princípios, mas ele só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominado os doze princípios anteriores. Então, você deve, deve firmar o compromisso de entender os outros doze princípios. Após entender os outros doze princípios, fica fácil compreender o décimo terceiro princípio. Por isso ficou aqui esse slide, aqui, com as letras em destaque, para dar êfase de que os outros princípios estudados aqui são de suma importância para que você venha a entender o último princípio dessa filosofia, né, o décimo, o sexto sentido. Então, fica aqui a minha sugestão. Adquira o livro, quem pensa, enriquece, estúdio, aplique os doze princípios e você terá mais facilidade para compreender a porção do sexto sentido, tá? Se você ainda não adquiriu, vai lá e adquira, para nós darmos continuidade ao estudo, né, esse, apesar de ser o último princípio aqui, nós ainda vamos continuar estudando, vamos continuar colocando mais vídeos a respeito dessa filosofia de um livro que pensa, enriquece. Assine o canal, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dá um gostei logo abaixo do vídeo. Se tem crítica, sugestão ou alguma dúvida, coloque nos comentários, tá? Então, por hoje é só, essa é a mensagem e fica na paz, até o próximo vídeo.